A gente trabalha, a cidade cresce. A Prefeitura do Natal já implantou 20 academias da terceira idade, incentivando a prática da atividade física, contribuindo para uma vida saudável. Que realmente fizeram, inauguraram, novinho, tudo bonitinho, muito bom. Na Ayrton Senna, mais uma ciclovia está pronta, promovendo com isso a mobilidade e a segurança aos ciclistas daquela região. Agora ficou bom porque dividiu o espaço do ciclista e dos carros. Para os que moram na Zona Norte, a Prefeitura do Natal promove todos os domingos o projeto Pedal Livre na Avenida Itapetinga, unindo amantes do ciclismo. Você, seus amigos e familiares. É uma melhoria para a sociedade, porque é um lazer muito importante para a turma de pedala, faz bem para a saúde. Trabalho da Prefeitura do Natal. Se você olhar, você vai ver.